TV Artilheira 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 Mas acho que o segredo é entrega e dedicação, né? Eu falo para eles, falo assim, a minha família ficou tudo lá em São Paulo, então aqui minha família são vocês. Então nós nos fechamos como uma família, né? Essa união aí, eu falo para eles até que é unidade, né? Não é nem união, né? Essa unidade aí faz com que a equipe consiga jogar um pelo outro, correr um pelo outro e se tornando uma família para que a gente possa conseguir aí todos os objetivos para o Ferroviário. Vocês agora estão na sequência de três jogos, salvinhando, dentro de casa. Como isso é importante para vocês? Pode ajudar de alguma forma? Até conquistar a própria classificação também. É, eu acho que é fundamental, né? Conseguir os pontos dentro de casa. Acho que, como eu falo para eles, né? Nós temos que buscar somar sempre os três pontos dentro de casa. Eu sei que vamos encontrar dificuldade, nem todos os jogos vão ser fáceis. Porém, nós temos que entender que dentro de casa, nós temos que tomar a iniciativa e buscar o resultado. Já que nós conseguimos um resultado fora de casa, isso daí nos dá uma tranquilidade. Mas não podemos perder o nosso foco. O nosso objetivo, que é dentro de casa, sempre buscar os três pontos. Já estudamos, já estudamos, acabou o jogo lá contra o Cordino. Nós já começamos a estudar o Tocantinópolis. Na segunda-feira já estávamos estudando. Eu acho que isso daí é fundamental para que o trabalho seja feito na semana, né? Eu costumo falar muito para os jogadores que nós trabalhamos a semana de acordo com o adversário. Jogamos de acordo com o adversário. Porque não adianta você simplesmente pensar de uma maneira gratuita das equipes, sendo que cada um joga no sistema de uma maneira. Quando nós trabalhamos a semana, então o início do trabalho é justamente voltado para esse adversário. Então, já foi estudado, já foi visto alguns jogos deles, principalmente os dois jogos que eles fizeram. Como nós já vimos, né? E agora é colocar em prática nos treinamentos para que a gente possa ir diante deles aqui na nossa casa. Tirar proveito, talvez, de algumas coisas que nós vimos dos adversários. E colocar em prática aquilo que nós entendemos que vai surpreendê-los e tentar o objetivo maior que a vitória. É isso. TV Artilheiro